de máscaras nas farmácias voltaram a explodir com o avanço da Covid. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o diretor executivo da Associação Nacional da Indústria de Material de Segurança e Proteção ao Trabalho, que é o Raul Casanova Jr. Raul, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Top of the Hour aqui na Jovem Pan News. Eu sou o William Travassos. Nós tivemos, no início da pandemia, um aumento muito significativo no preço da máscara. A máscara cirúrgica, que custava em torno de 20, 30 centavos ou até menos, ela passou para R$ 2,00, R$ 2,50 e nós tivemos falta de produto. A realidade hoje é diferente, porém, com a inflação, a alta do dólar, a tendência é que essas máscaras cheguem ao mercado com um valor superior? Sem dúvida, elas estão chegando ao mercado com um valor superior, mas não comparado com o valor que chegou no início da pandemia, vamos dizer, no meio da pandemia, em 2020. O preço caiu bastante no final do ano passado e agora está se recuperando. Eu falo mais não só da máscara cirúrgica, mas das PFF2, que são as máscaras que são equipamentos de proteção individual e que realmente protegem as pessoas. Então, e aí no início nós discutíamos muito sobre o tipo de material para usar e o senhor já traz a classificação, que é a recomendação que seria a ideal para esse tipo de proteção. Aí eu pergunto ao senhor, nós tivemos um aumento nesse mês de janeiro em função dos profissionais de saúde ou foi a população no geral que começou a procurar esse tipo de equipamento? É mais a população em geral. O aumento não foi tão grande assim ainda no início, não dá para sentir um aumento tão significativo. Em torno de 20% que está colocado, eu acho que é um bom número para mostrar, mas 20% em cima do mercado que tinha caído no final do ano passado. Nós ainda não atingimos o consumo que se tinha no começo do ano passado e principalmente em 2020. Então, eu acredito que esse aumento tem muito em relação a diminuição do consumo vem muito em função das medidas, da flexibilização das medidas e depois com a chegada da variante Omicron e da OH3N2, da gripe, aí nós temos esse aumento de procura. Uma coisa natural dentro do mercado? Completamente natural no mercado. Completamente natural. E uma coisa que a gente também justifica o aumento das PFF2 é porque existe uma conscientização maior hoje da necessidade de uso de uma PFF2 e não de uma máscara de tecido ou uma máscara cirúrgica. Vou fazer uma pergunta. A máscara de pano, ela protege contra a variante Omicron ou só a PFF2? A única máscara que protege, não só para Omicron, mas para qualquer vírus, inclusive o Covid-19, protege a pessoa que está usando, a única que protege é a PFF2. As outras, elas têm sua utilidade, mas não para a parte respiratória. Elas têm, por exemplo, elas bloqueiam que a pessoa que está contaminada coloque esse, vamos dizer, o vírus no meio ambiente. Então, ela retém no ambiente dela, vamos dizer assim, a máscara, então, não vai para o ambiente. Então, é interessante que todos usem, pelo menos, uma máscara de tecido para que o ambiente não seja contaminado. Mesma coisa, a máscara cirúrgica. Ela é um anteparo, mas ela não serve como proteção respiratória, porque quando você respira, o ar vai pelo caminho mais fácil. Então, ela vai entrar por cima, pelos lados. Então, a máscara cirúrgica, ela tem uma utilidade para gotículas. É uma barreira para gotículas. Agora, para as vias respiratórias, o único que é equipamento de proteção individual e que protege são as PFF2. Só esclarecendo, o PFF2 é uma nomenclatura aqui no Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos, a nomenclatura é a N95. Se falou muito disso, se falou mais até da nomenclatura americana do que a brasileira, mas no Brasil é a PFF2. Então, para eu entender mesmo, quem está contaminado, o certo seria usar essa máscara cirúrgica, porque ela é descartável, ele vai jogar e ele impede que o vírus entre em contato com o meio ambiente. Para quem quer se proteger do vírus, aí eu uso a PFF2. Aí eu pergunto ao senhor, ela tem durabilidade? Usei uma vez, joga fora? Eu posso lavar? Não posso? Bom, lavar e higienizar, lavar sem dúvida nunca. Higienizar tem algumas técnicas que estão sendo colocadas, mas que não são acessíveis para as pessoas comuns. Seria acessível para um hospital, fazer algum tipo de higienização, mas ainda isso aí é alguma dúvida. Existem estudos ainda a respeito disso. A indicação da PFF2, antes da pandemia, quando ela era muito mais usada na área industrial, para coelhas e fumos, a indicação é que ela fosse usada de uma vez só. Então, você começava a trabalhar no início do seu período de trabalho e no final do período de trabalho descartava. No momento, para a pandemia, isso não é necessário, no meu entendimento. Dá para você usar várias vezes a máscara, mas você tem que tomar cuidado, porque você não pode encostar na máscara. Você tem que ter cuidados na vedação, quando você coloca a máscara, e depois, quando você retira, ela pode ter a potencialidade de ter vírus na parte externa da máscara. Então, você não pode tocar na máscara, porque se você toca na máscara, você se contamina. Então, tomando esses cuidados, você pode manter um uso mais prolongado da PFF2, observando se ela está dobrada, se ela está amassada, se ela tem problemas nos tirantes, que vão afrouxando, ou se a vedação não está sendo bem dada, aí ela deve ser trocada. Bom, eu vou passar, vou fazer uma pergunta aqui aos nossos... Alguém tem alguma dúvida em relação ao uso das máscaras? Pode levantar a mão, quem quer falar? Paulo, tem? Eu tenho. Não, eu estava escutando aqui com interesse sobre a eficiência das máscaras de pano, essas outras descartáveis, em comparação com a PFF2. Mas essas máscaras, mesmo as de pano, elas continuam sendo aceitas em ambientes fechados, como, por exemplo, os aviões. E não só isso, elas continuam sendo obrigatórias em vários lugares do Brasil, inclusive aí em São Paulo, acho que aqui em Curitiba também. Eu não sei porque eu trabalho em casa, então eu não uso máscara muito. Mas eu gostaria de entender isso. Por que que essas máscaras continuam sendo aceitas em ambientes fechados, como aviões, por exemplo, e por que que elas continuam sendo de uso obrigatório? Claro, a pessoa pode usar também a PFF2, mas se não, as autoridades consideram que elas de máscara de pano estão ali protegidas e protegendo os demais? Bom, vamos lá. Eu acho que usar uma máscara de tecido, um pano de tecido, é útil, como eu falei, para não propagar o vírus. Então, se todos num avião estão usando uma máscara de tecido, você está reduzindo a transmissão. Você não está protegendo o usuário, mas você entra num avião, estão todos de máscara, você imagina que o ar que está ali dentro não está contaminado, porque todos estão usando a máscara. Então, nesse sentido, ela tem a sua utilidade. Agora, se o vírus estiver no ar, para você se proteger, você tem que usar uma PFF2, no mínimo, uma PFF2. Existe PFF3, mas o que nós estamos comentando aqui é a PFF2, que é a indicada. Nos microfones da Jovem Pan, o diretor executivo da Associação Nacional de Indústria de Material de Segurança e Proteção ao Trabalho, Raul Casanova Júnior. Raul, obrigado pela gentileza da entrevista aqui nos microfones da Jovem Pan. Uma boa tarde para o senhor. Obrigado, estou sempre...